Nós chegamos aqui na manhã de terça-feira com a intenção de ocupar o colégio, o colégio João Nery, pelo fato da educação, que está precária, está ridículo, entendeu? A infraestrutura da escola também está muito ruim. E nós viemos aqui para poder ir nesse ato de ocupação. A ocupação foi bem pacífica, todo mundo entendeu numa boa. A galera, assim, teve quem, lógico, quem tentou de frente, mas entenderam no final. Tem responsáveis também apoiando, já sendo bem legal a nossa ocupação. Bastantes moradores apoiando, também tem alguns que são contra, mas assim, isso é normal. Mas assim, a galera está tendo uma visão diferente de quem está lá fora, mas quem entra aqui e vê o que está acontecendo, vê que a visão é completamente diferente do que está sendo falado. A respeito da comunidade, tem os prós e os contras, né? Temos, graças a Deus, mais prós do que contra. Apesar dos voados que saíram, de quem não teve presente para saber o que está acontecendo, não procurou saber. Mas de resto é tranquilo, temos bastantes alunos apoiando. Tem alunos de outras escolas que vêm, participam com a gente durante o dia, assistem filmes aqui com a gente. Está sendo bem participativo. Teve muitos pais que vieram nos apoiar também, ver seus filhos, trouxeram, deixaram bastante, bastante. Todos os alunos que estão aqui em menores de idade têm uma autorização, que são assinados pelos pais, dizendo que eles estão aqui dentro, que autorizam eles estarem aqui. Estão dormindo os alunos com a gente. A noite passada dormiram 23 alunos, a noite retrasada dormiram 21. Um número até surpreendente para a gente, pelo fato da cidade ser pacata. Conversamos bastante, tivemos algumas reuniões, até nós decidimos ocupar. Então, a galera acabou de chegar aqui, que nós estávamos na rodoviária de Mendes agora, que nós achamos que foi um horário bom, que é um horário de pico. Está a galera saindo e voltando do colégio, que vai ter um evento hoje aqui, às 5 horas, aberto para a comunidade. Assim, como objetivo, o objetivo é esse mesmo, de avisar para a comunidade, de mostrar para eles que a visão que estão tendo é diferente do que está realmente acontecendo. Convidando a galera a estar aqui, a entender o que está acontecendo, a participar com a gente, mesmo que não apoie, mas que venha conhecer primeiro, antes de julgar. Entendeu? Então, é muito isso, né? Quem conhece o João Nery aqui de Mendes? Sabe que nós tínhamos um laboratório de informática, que não funciona mais, um laboratório de ciências que não tem mais, entendeu? O teto do refeitório está ridículo, entendeu? A galera come com que está indo em bolso. Então, nós queremos deixar bem claro que isso aqui é um ato de aluno, entendeu? Fomos nós cinco que começamos e temos o apoio de vários alunos aqui com a gente, entendeu? Nós passamos uma lista de assinaturas todos os dias, da galera que apoia a ANE e tal. Nós estamos apoiando sim, claro. Nós achamos que se é uma causa do professor, a causa é nossa também, entendeu? Nós como alunos, e eles estão fazendo o que eles podem para nos ajudar, e nós também fazemos o que nós podemos para poder estar ajudando eles, entendeu? Que os professores estão junto com os alunos, entendeu? Nós temos quatro comissões, que é a comissão de segurança, divulgação, limpeza, programação, que é a galera da programação que vai vendo o que vai ser feito durante o dia e tal, a comissão de limpeza que é para manter sempre organizado o colégio, a comissão de segurança é a galera que fica ali na frente, entendeu? Não deixa o pessoal entrar. E é isso, a galera de divulgação é a galera que já está no Facebook, Whatsapp, nós temos uma página no Facebook que é a página Ocupa João Nery, entendeu? Quem que mulher está indo lá, acessando, vai ser bem legal. Vai saber o que está acontecendo aqui dentro, nós postamos fotos o dia inteiro de tudo o que está acontecendo, entendeu? Que chega o boato lá fora que a galera está passando fome, e se a galera entrar lá nessa página e ver, vai ver que realmente está longe disso. Então, nós temos um grupo no Whatsapp, que é o Ocupa João Nery também, nós temos também outro grupo que é a Dona Rua e Mendes, que são a galera toda praticamente Mendes, que está aqui, e nós temos essa página no Facebook que é esclarecendo melhor sobre o João Nery, entendeu? O grupo é mais, ao menos assim, mais, tudo, entendeu? Mas o grupo do João Nery, da página, é mais sobre o O João Nery. Mostra o que está acontecendo, fotos, vídeos. Tudo o que está acontecendo no tempo real. Programação, o que vai acontecer todo dia, tudo o que vai acontecer aqui, está mostrando na página. Muitos dos professores estão aqui, vêm aqui, ajudam a gente com muitas coisas, vêm, conversam com a gente, passam situações para a gente. E um jeito muito bom de comunicação é o Whatsapp, o Facebook, porque vamos supor, a gente posta uma coisa, uma atividade que a gente fez, o que vai acontecer? O aluno vai ver, pô, é maneiro, eu vou lá ver também, vou lá saber, vou procurar saber do que eles estão fazendo.